Joelson, como é bom e como é um prazer sentar todos os irmãos juntos. E fica assim. Só duas frases. Legal, né? Tem uma que fala assim. Agora tem outra mais que é ritmo. E também tem uma dança. Isso eu vou ensinar vocês. A diferença entre as duas versões é que é a primeira. Você pode continuar. Fica bonito. Você comenta a visão. Eu falando e você vai. Não é isso? Você vai falando e eu tô no fundo. Isso, isso. Você vai ficar bonito, né? Vai falando e eu tô no fundo. Eu tô no fundo. É o meu diretor. Vamos lá. Vai falando aí. Então, tem duas versões. A primeira é a antiga que os judeus falavam na viáspora. E os judeus cantavam principalmente no Shabbat. Porque tem a refeição do Shabbat. Então, todo mundo tá junto. E a segunda é a versão de Israel. Quando tá aí, já tem já a dança folclore. Eu vou mostrar pra vocês. Nós estamos bem-vindos a Jafo. Jafo. O Jope. Jope. Ok? Jafo, Jope. Presta atenção. Nós estamos entrando na cidade. Dá pra ver aqui à direita. Já as muralhas. Já as muralhas. Já as muralhas. Tá aqui, Lashiz, agora tá... A facinatlo aí, ele não mora. Já, já é o foco. Ok. É fato, o que tá pobre, né? Não, não. Chamam-lhe mala. É mala. Cáfane, José, Retzman. Essas são as muralhas de Jafo, na época dos otomanos. Hoje nós vamos começar a falar sobre as épocas. Eu tenho uma régua que eu sempre levo. Ok. Pegam... Nós vamos ficar aqui uns... Meia hora. Cuidado agora que vocês estão descendo. Tem aqui uma barra de pedra, pra vocês não caírem, tá bom? Presta um ativinho. Vamos descer. Pegam sua máquina de fotografar. Bíblia.